A 27ª edição dos Jogos Escolares Grajauenses continua movimentando o meio educacional e esportivo do município. As quatro praças esportivas todos os dias estão sendo movimentadas. O Estádio Municipal, o Só Site da Cidade Alta, a Quadra de Areia do Canecão e a Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Caminho do Futuro têm recebido diariamente centenas de atletas nas modalidades coletivas. Na manhã de terça-feira, 18 de setembro, no Estádio Só Site da Cidade Alta, os pequenos da Escola Municipal Paulo Ferraz, de camisa azul, e Gianna Beretta, do povoado Sabonete, se enfrentaram. Para eles, o resultado positivo virá, mas os benefícios do certame vão além das quatro linhas. É brincadeira, tem animação para as crianças e a expectativa é a mesma coisa, de ser campeão. A expectativa é ser campeão em todas as competições. E não só para jogar, para dizer que nós somos bons, mas sim para demonstrar que nós estamos aqui para fazer e apresentar a nossa escola para o Ferraz. A outra partida, que também foi realizada na manhã de terça-feira, foi no Estádio Municipal, onde, novamente, encontramos os meninos das escolas de Ana Beretta e Pedro Neiva de Santana, do Alto Brasil. Para eles, a realização do JOEGS é importante e serve como fator de resgate de vidas. É importante ser para nós, porque nós fomos campeões no ano passado e hoje nós vim, esse ano nós vim forte para tentar o título de novo. Eu acho muito bom, porque, tipo, tira meninas das drogas, as pessoas, assim, o esporte é bom para as pessoas. Para os atletas e para os pais que acompanham as partidas, o JOEGS é uma oportunidade. É muito importante para eles, é um incentivo que está dando às crianças. Grajaú, você lê de grandes craques, tem muitos talentos para revelar. Quero dar os parabéns também para o secretário Jair, pela realização do JOEGS e continue realizando o JOEGS aí para ser criançado. Então, isso é gratificante saber que a juventude gosta do esporte, que os jovens estão participando. Isso é o que faz com que a secretaria e a administração da pessoa do prefeito continue promovendo os jogos escolares em Grajaú. Prefeitura de Grajaú. Deus proverá.